Arthur dos Remédios Encarnação Souza, 21 anos, foi flagrado pela Polícia Militar com pasta base de cocaína. Na delegacia do bairro da Terra Firme, ele confessou o crime. Por que você estava fazendo? Estava precisando de um dinheiro aí, mas não interessa da minha vida para vocês. Não vou mais falar nada. Você não é inocente? Sou. Tua primeira vez? Minha primeira vez. Por que você diz que não tem nada a ver, como se a gente estivesse te agredindo? A gente está aqui só querendo ouvir você. Não, não vou falar mais nada. Não? Tenho mais nada para falar. Os policiais que fizeram a detenção de Arthur dizem que o local da ação é uma área pacificada, mas que ainda exige atenção da PM para que não volte a ser considerada área vermelha. Tem que dar em cima. Se não der em cima, vai voltar de novo a aumentar a venda de tráfego aqui na área nossa. Acuado, Arthur diz que vai responder por tráfico de drogas, mas espera não passar muito tempo na cadeia. Agora, como é que fica? Agora o jeito é responder, né, cara? A delegada de plantão na unidade integrada Propaz da Terra Firme indiciou Arthur de acordo com o artigo 33 da Lei de Entorpecentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.